O Oceano cobre mais de 70% do nosso planeta e guarda um vasto potencial de recursos biológicos ainda pouco explorados. A biotecnologia marinha ajuda-nos a tirar partido desses recursos para criar soluções inovadoras em áreas como a saúde, os alimentos, a energia e a preservação ambiental. O potencial é enorme, mas essencialmente porque nós acabamos por já ter explorado muito do que é o ambiente terrestre. O que nos falta explorar é o ambiente marinho. Os oceanos são extremamente férteis no que toca a espaços que nunca foram explorados. A questão é que nós temos muita coisa por descobrir no oceano, portanto, muitos compostos novos para descobrir. Alguns deles serão tóxicos, alguns deles serão benéficos e a maior parte deles serão ambos. Apenas serão tóxicos a determinadas concentrações e serão benéficos a outras. E o papel principal dos investigadores nesta fase e em institutos como o Cimar é catalogar essa diversidade de compostos que existe no oceano, que está a explorar, de forma a que possamos estudar quais é que têm propriedades benéficas e a que doses é que as têm. O Cimar faz bastante bioprospecção, é a fase inicial. Campanhas de amostragem podem ser logo ao lado do nosso instituto ou podem ser noutros continentes. Vamos procurar bactérias, outros micro-organismos, algas, invertebrados, uma série de organismos que possamos estudar, sequenciar o seu DNA, conhecê-los. Isso é a primeira fase. Das cianobactérias às actinobactérias, das micro-algas a consórcios cooperativos de micro-organismos, o Cimar dedica-se a explorar o potencial biotecnológico destes seres vivos para responder às necessidades do ser humano através de vias mais naturais, económicas e sustentáveis. Qualquer micro-organismo marinho é fundamental para o processo de descoberta biotecnológica. Precisamos de isolar essas cianobactérias e, depois, tendo isoladas, fazemos a sua identificação. São catalogadas na coleção de cultivos e, depois, quando precisamos de biomassa, fazemos o seu cultivo em grande escala. A partir daí, nós identificamos o potencial que tem para a biotecnologia. Pode ser, por exemplo, capacidade de produzir um novo composto ou uma nova enzima. A partir do momento que nós identificamos esse potencial, então, começamos a trabalhar na parte de delinear uma estratégia para obtermos mais quantidade, para explorarmos, para obtermos essa quantidade e para estudar muito bem, a fundo, esse composto, essa enzima ou essa propriedade. Os estudos do Cimar já deram origem a patentes para uma diversidade de aplicações, desde compostos para proteção solar, compostos para combate à obesidade, anticancerismos, anti-inflamatórios, mas também anti-incrustantes, com aplicações na indústria naval. Nós já encontramos vários compostos que têm um potencial bastante interessante, que são a redução dos lípidos neutros. Já fizemos alguns patentes nesta área e, neste momento, estamos a tentar exatamente encontrar a maneira como eles atuam para percebermos mais sobre estes compostos e as aplicações que tenham. O Cimar também faz a transferência de tecnologia, portanto, tenta contactar com empresas do ramo, dentro da cadeia de valor, e tentar perceber se alguém é interessado em utilizar a tecnologia que desenvolvemos ou ajudar-nos a desenvolver essa tecnologia. A transferência de tecnologia permite alavancar o potencial que o oceano contém, como fonte inspiradora de soluções biotecnológicas para os desafios da atualidade.